No primeiro dia de Natal meu amor me ofereceu Uma pedis numa pereira No segundo dia de Natal meu amor me ofereceu Duas belas pombas e uma pedis numa pereira No terceiro dia de Natal meu amor me ofereceu Três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No quarto dia de Natal meu amor me ofereceu Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No quinto dia de Natal meu amor me ofereceu Cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No sexto dia de Natal meu amor me ofereceu Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No sétimo dia de Natal meu amor me ofereceu Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No oito dia de Natal meu amor me ofereceu Oito donzelas, oito donzelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No nono dia de Natal meu amor me ofereceu Nove bailarinas, oito donzelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No décimo dia de Natal meu amor me ofereceu Três jovens saltando, nove bailarinas, oito donzelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No décimo primeiro dia de Natal meu amor me ofereceu Onze flautistas, dez jovens saltando, nove bailarinas, oito donzelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira No décimo segundo dia de Natal meu amor me ofereceu Doze bateristas, onze flautistas, dez jovens saltando, nove bailarinas, oito donzelas, sete cisnes lindos Seis belos gansos, cinco anéis dourados Quatro colibris, três galinhas francesas, duas belas pombas E uma pedis numa pereira E uma pedis numa pereira